Considere os números 1 terço, 7 e menos 15. A que conjunto pertence cada um destes números? E dão-nos uma lista de conjuntos de números. Podemos fazer uma revisão. Os números naturais surgem em diferentes contextos, em vários lugares. Neste vídeo, vamos assumir que são números de contagem e não incluem o zero. Assim, os números naturais são 1, 2, 3, 4 e por aí adiante. Vamos assumir que os números inteiros não negativos são os números naturais mais o zero. Os números inteiros não negativos são 0, 1, 2, 3, 4 e por aí adiante. Os números inteiros relativos são os números inteiros não negativos mais os números inteiros negativos, mais os simétricos dos números naturais. Podem ir de valores muito negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí adiante. Os números inteiros relativos também são designados simplesmente por números inteiros. Os números racionais são aqueles que podem ser expressos como a razão de dois números inteiros relativos. Um número racional pode ser expresso como m sobre n, em que m e n são inteiros relativos. E, como é evidente, n não pode ser zero, porque qualquer número dividido por zero não está bem definido. m pode ser zero. Na verdade, zero é um número racional, porque zero pode ser representado como 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Acho que já perceberam a ideia. Ou até como 0 sobre menos 537. São todas representações de zero. Temos um número inteiro relativo no numerador e um número inteiro negativo no denominador. Portanto, zero é um número racional. n, o denominador, é que não pode ser zero. Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos desta forma. Os números irracionais são aqueles em que, na sua dízima, nunca vemos dígitos repetirem-se eternamente. Não tem sequências que se repetem sucessivamente. Exemplos de números irracionais são raiz quadrada de 2, pi, a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência, e ainda, não sei se já ouviram falar dele, o número irracional é, que é 2,71 e continua eternamente, sem se repetir. Os números reais são a união de todos estes. Se juntarmos os números irracionais e os racionais, estaremos a falar de números reais. Qualquer número real é racional ou irracional. Então, vamos clarificar o que temos aqui. Um terço. Temos aqui um terço. Vou usar uma cor diferente. Um terço será um número natural? Não, não é. Não é um simples número natural. Será um número inteiro não negativo? Não, também não. Na verdade, é uma fração. Será um número inteiro relativo? Mais uma vez, também não. Será um número racional? Claro que sim. Pode ser representado como 1 sobre 3. 1 e 3 são ambos números inteiros relativos. Um terço é, então, um número racional. É racional. E um número racional não pode ser irracional. Não há nenhum número que seja racional e irracional. Irracional significa não racional. E também é um número real. Também é um número real. Estes números são todos reais. Agora, vamos ver o 7. Passemos ao 7. O número 7 é um número natural. É um dos números de contagem. Também é um número inteiro não negativo. Qualquer número natural é também inteiro não negativo. E qualquer número natural, que também é inteiro não negativo, também é inteiro relativo. Então, este também é inteiro relativo. Inteiro relativo. E qualquer número que seja natural, inteiro não negativo e inteiro relativo, também é racional. Também é racional. Para ver isso, podemos representar 7 como 7 sobre 1. Aliás, qualquer número inteiro relativo pode ser representado assim. Esse mesmo número sobre 1. Portanto, como é óbvio, também é um número racional. Se é racional, não pode ser irracional. Irracional significa não racional. E, por fim, claro, também é real. Também é um número real. Um dia mais tarde, vão dar valor ao facto de nos darmos ao trabalho de dizer que é um número real. É que, por enquanto, os reais incluem todos os números. Mas, no futuro, vão ver que vamos começar a definir números que não entram nesta categoria. E, além disso, também são filosoficamente interessantes. Bom, mas voltemos ao exercício. Agora, temos menos 15. Menos 15 não é um número natural. É negativo. Portanto, não pode ser natural. Podemos dizer que os números naturais são só os números inteiros relativos positivos. Também não é um número inteiro não negativo, porque essa categoria inclui apenas os números naturais e o zero. É um número inteiro relativo. É um número inteiro relativo. É o simétrico de 15. É um número inteiro relativo. É inteiro relativo. É racional. Pode ser representado por menos 15 sobre 1. Portanto, é racional. E, por ser racional, não pode ser irracional. E, claro, também é real. E já está. E, claro, também é real.